Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Shin Megami Tensei Strange Journey Redux para o episódio de número 57 e antes da gente continuar, vamos dar uma explorada no que a gente tem aqui na esquerda Rapidinho Não deve ser nada para falar a verdade Oi, detalhe de Incense Opa Humanos, que raro, eu nunca vi ninguém outro do que a senhorita, estão aqui embaixo Só de escutar a voz de um demônio atrás da porta Qual o problema, senhorita? Senhora? O demônio foi para dentro da porta, só de escutar a voz de uma demônio fêmea, uma voz de uma fêmea de dentro Senhora, o que foi? Hã? Perguntar o humano? Eu? Meu dever é um atendente? Vamos lá O demônio emergiu da porta com uma expressão duvidosa É assim que você terá que ser rei, você, escute Meu nome é Goblin, eu sou o atendente da senhorita A senhorita é a mãe do famoso... Cão de Kulã, Kukulain Você é um humano como ela, não é? Sim Ah, como outro humano, pode fazer um favor a ela A senhorita veio a esse mundo para ver o mestre Kukulain Mas nós não podemos encontrá-lo Eu escutei que o mestre Kukulain foi convidado para o palácio de Mitras, mas... A senhora é uma humana e coloca muito estresse nela andar por esse mundo Então quero que você procure pelo mestre Kukulain em seu lugar Ok Eu sabia que a senhorita tinha bons olhos, nós estamos dependendo de você Palácio de Mitras, né? Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de te dizer O mestre Kukulain é treinado na Terra das Sombras Então ele é muito habilidoso no Stealth Ele pode ser difícil de encontrar, então boa sorte Ah, que legal Um demônio aqui a gente vai ter que... Achar no... Na busca Fantástico Tá, e é no segundo... No... Na segunda dungeon, no segundo Wardle Retalia aí, vai, Bobona Tô nem vendo Tô nem vendo Mas... Ok Ah... Vamos retornar, então Cara, quantas X-Mission a gente já tem, velho? Tipo, na moral Bastante, hein? Bastante Anthony se emocionou por uma demônia Beautiful Long Lair Beautiful Long Lair Simple Black Dress É a Liana Si, de certeza Odin Passage Sector Iridanos Uh-huh Uh... Uh... Ice Vest And bring it to Jack Frost Passes Control Crop And deliver The Good Luck Krasnick Krasnick Developed The Hawthorne Spear Promo Damned Ah não, isso que tá feito Uh... Black Brock's Retrieval Pera... Surge Botas The Strength Black Box Kiko Once per second Will suffice Ah... Tá, é A gente tem muita coisa, hein? A gente tem fucking muita coisa Hum... Ok Info Ah, whatever Ah, vamos sair Tá, eu acho que eu vou tentar Fazer algumas IEX Missions Nessa semana Pra falar a verdade Vamos dar um pulo Pra ver se... Ah... Aqui no laboratório Antes de ir na sickbay Ok Tá, Hawthorne Spear, né? Vamos fazer um acessório novo Stamina Ring Ok Tá, Swords Hawthorne Spear Hum... Tá, que legal Gamas Chars Pretaxed Hum... Tá Spendable novo Chakra Pot Uh... Isso é bom Isso é muito bom Ok Vamos pro deck Não, 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 não Seekbay primeiro Seekbay Primeiro Talvez Olá, Zoe Você tem... Ah... Você deve ser um grande trabalhador Para vir em um lugar como esse Em negócios Ele deve ser Eu não chamaria ele De um mercenário Tanto quanto um homem Que está cegado Pela provoca de dinheiro As pessoas Podem ser Muito Ah, como é que fala? Greedy Ai, caralho Greedy, Greedy, Greedy Mano, pera Tá na ponta da língua Mano Calma Greedy Mas nós temos que escapar E depois disso Eles podem fazer o que eles querem Qual o lado ruim aqui? É, deles serem maus É o lado ruim aqui Mas tudo bem Vamos embarcar Vamos começar então Ah... Hum... Vamos... Vamos começar aqui do Boots Vamos tentar achar o Cuculém Tipo, na moral Tá Onde a gente tem espaço Para a gente ir Tipo, ele foi convidado Para o Palácio de Mitras Aqui é o Palácio de Mitras Nossa, por favor Que Palácio de Mitras É grande para uma bosta Tudo bem Ah, vamos tentar achar o Cuculém Vamos ver no que vai dar Tá, vamos falar com ela Hã? 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 Você retornar e disse a Lianan Cid Sobre Anthony Hã? Refrescar minha memória? Eu quero dizer É, alguma vez eu charmo homens Mas... Eu não lembro de falar Com nenhum humano assim Ah, bem Eu não estava interessado De qualquer maneira Diga esse An qualquer que seja Cara Não irá Que tal Diga ele que eu não me lembro Dele nem um pouco Rip Além disso Você parece muito mais divertido De falar, bonitão Se você quiser conversar Alguma hora Por mim tudo bem Tchau, tchau O demônio partiu Rip Anthony Rip Anthony Calma Vamos escanear O que, né? Oh Orphus O novo Aquele que mantém Por morto Por Morion O que você veio Você perguntou Orphus A localização de Cuculain Cuculain? Ah, ele grande homem Eu conheço ele Ele disse que Eu bom guarda Ele bom guarda Observou o portão Até eu chegar aqui Quando trocamos Ele disse Ir a seu mentor Mentor Estava no duelo Então ele ia ajudar Ele disse Que o local Para a batalha Deve ser uma terra Queimante Uma guerra Que não acaba Isso é tudo Que eu sei Tome seu tempo Para dar faculdade Por ele Ah Ok Então ele está lá No primeiro Tá Tudo bem Uma paradinha No No Sikbay Depois a gente já vai Então Ele está no primeiro setor Por favor Obrigado Dá para a gente Falar com o Anthony Tech O Anthony está aqui Será? Não Como que eu falo Com o Anthony? Tipo Na moral Onde que ele se encontra? Exmission Cadê? Aqui ó Enchanting spirit Anthony se apaixonou Porta Onde que ele se encontra? Essa é a questão Será que eu tenho que falar Com o Dant? Dant Ok Você encontrou Acho que isso termina A missão de Gekko Tratar a Gekko Assim Bom trabalho Soldado Ritonari Por favor Dê para mim A data que encontrou Tó 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 Muito obrigado Essa data será muito útil Em melhorar as funções Da demônica Espera aqui Por favor Tudo bem Gekko Dá uma olhada Na data Que ele recebeu De você E olha E vai para o laboratório E a leva Para o laboratório Gekko retornou Do laboratório Uma nova função Deveria ser adicionada Sobre o aplicativo De sua demônica Por favor Tente a nova função Ao ativar O sub-app Ligado Ok Omenpug Nosso trabalho Está feito Para agora Mas nossa atual Situação Eu duvido Que minha missão Irá acabar Se você se importa Em me ajudar De novo Venha falar comigo Obrigado Por causa de você A morte dos soldados Não foi em vão Ok Qualquer que tem Mó voz não Né mano Não Tem que falar Dented Não Yamero Dented Não foi Parece que você Fez o que Quer que Antony Queria Bora Coitado Bem Vai feio Mano Ei Tonari Você falou Com aquela Garota Demônio Sei lá Do Antony Ah Ok Tudo bem Isso é legal Eu estou bem Com isso Bem Sempre a próxima vez Há muitos peixes Mulher No mar Irmão Talvez Eu Fui mal Dessa vez Mas você fez bem Cara Obrigado Ok Magic Incense 2 Sim Vamos ver se tem mais alguma missão Para mim Algo que eu posso ajudar Com Uma opção Eu tenho Duas missões Que eu estava guardando aqui Está a primeira A missão é de Gecko Antes ele quer que você colete Black boxes De soldados Me desculpe Que dizer Nós perdemos ainda mais Nosso precioso Poder humano Nós não podemos deixar Sua investigação Seus esforços de investigação Se perder Sinta-se livre Sinta-se livre Para perguntar a ele Qualquer coisa que precise Para completar a missão Ok Ah soldado Ritonari Você veio me ajudar Com meus deveres O objetivo é coletar Black boxes De soldado das demônicas Soldados mortos Ok Obrigado Sério Será Você não tem ideia Quão útil será E enviarei para sua demônica O código para decriptar Os selos das black boxes Algumas demônicas Têm diferentes códigos Por causa do equipamento Melhorado do outro dia Tenho certeza Que esse código Irá acomodar Ambas as velhas E as novas demônicas Black retrieval Black box retrieval 2 Há muita data Anômala Mas a maior parte É o mesmo conteúdo Mesmo que somente Recupere um pedaço de data Por ser duro Está tudo bem Bem eu te desejo Sorte Obrigado Ah tem outra Acudenta né Anthony De novo Recebes Perdido de novo Entretanto Eu não sei por que Acho de cara De novo Anthony De novo E aí Ei Ritonari Fale feio Estamos vamos vivos Hã Verdade algo Que eu preciso de você Você quer fazer Sim Muito bem Eu irei cortar direto Ao assunto Eu me apaixonei Por outra garota Demônio Eu estou te julgando Saiba disso Ei nada mais De tratamento de silêncio Cara Nós tivemos Já passamos por isso Não haja assim agora Qualquer maneira De volta ao assunto Você provavelmente pode adivinhar O que aconteceu Mesmo de antes Mais ou menos Uma garota fofa Eu quero falar com ela Não posso ir para lá Yada yada Eu preciso que você fale com ela Diga ela que eu tenho que falar com ela Cara Como ela é? Bem Ela é uma fofa garota Alada Ela pode parecer Meio jovem É uma Moshuku Mas hey É Tudo relativo Ela ser um demônio Então estou seguro Não é? Eu quero dizer Jovem para um demônio Provavelmente como 100 anos Estou contendo com você Irmão É Com certeza Moshuku Com certeza Tá Vamos para a Antlia Vamos para a Segunda parte De Antlia Só dali Uh Tem um Uh Tem um desse aqui Hum Calma aí O que isso pode ser Strength Core Tudo bem Será que a gente já tem acesso Aquele lá de cima? Vamos dar uma olhada Tchau, tchau Ok Uh Conseguimos Oh, meu Deus Mano Examinar Um tipo de padrão No pilar Hum 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 Já ataquei primeiro Ainda assim São inimigos Tudo bem Tudo bem Uh Verdade Calma Sistema Não Não é sistema É equipe Então É sabep Omenbug Uh Ok Obrigado Hum É É rapaz Está cheio das coisas Opa Hi Pixie Hey, é você? Quanto tempo? Faz tempo que você não me reconhece? Eu sou aquela Pixie machucada que você ajudou, você lembra? Depois de nos separarmos, eu fiquei mais forte Me tomei uma Hi Pixie O que você acha desse lugar? Nada mal, hã? Eu gostaria de trazer mais fadas aqui E começar uma vila Pode me ajudar trazendo fadas aqui Primeiro eu gostaria que você me trouxesse um Goblin Fairland Establishment Obrigado, a maior parte dos humanos não pode ser confiada Mas você pode Estou contando com você Um Goblin Hã Temos uma porta ali Hum Hum Surpresa até Easy 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 Ok Mais uma porta Tá, vamos explorar essa primeiro É, não faz sentido ter algo ali Nada Será que isso tem a ver com a Hi Pixie e a quest dela? É possível Não sei se é provável, mas é possível Tá Ok Ok E aqui Antelerite É, eu acho que isso aqui Acho que essa área tem algo a ver com a Hi Pixie Só pode, tá ligado Não tem nada Manja Não deve ser as pessoas que vão casar pra cá Mas eu tenho que falar com um Goblin, velho Esse que é o complicado Onde que eu acho um Goblin, velho? Eu não tenho ideia Não tem nada mesmo Hum A gente ainda tem pra descer Então tá safe Tem ainda coisas pra explorar pra cá Ok Opa Então é isso que tinha pra cá E aí Não tinha muito mais coisa, não Hum Vamos descer Knocker Não sei se eu tenho que falar com um Goblin Ou se eu tenho que trazer um Goblin Vamos ler O que que ela fala Recruita ou fuse Goblin E deliver ele Então pera Eu acho que eu já tenho um Goblin feito Não tenho Tenho Ah Eu tenho que fazer alguma fusão Vamos ver Nekomata Ruf Aracne Makami Uh, isso aqui é novo Hum Eu uso essa porcaria aí Kuivre também é nova Dentalian Pode ser Acho que eu não sei se eu quero alguma coisa Cara, Lustre Candy Velho, seria muito bom Hum Concentrate Tão 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 Tá, vamos fazer ela sem Demon Source Só por fazer Yeroshka Tá, e a gente vem aqui e compra um Goblin Cara, eu tenho 16% do Compendium feito Não é nada Absolutamente nada Não sei se ela vai pedir mais algum demônio Mas se eu tiver Eu vou entregando pra ela Você não trouxe um Goblin? Sim Você não entregou o Goblin para High Pitch Nada mal Você realmente é diferente dos outros humanos Tag isso como gratidão Sleeping Stone Graças a você eu estou um passo mais próximo Construir minha vila Ah, perdi o tempo perfeito Eu queria pedir outro favor Eu escutei que uma Silky está interessada em minha cidade Ela é boa com trabalhos caseiros Então ela manteria o lugar limpo Poderia trazer uma Silky aqui, por favor? Claro Eu sabia que poderia Estou contando com você Uma Silky, hã? É igual a missão Deixa eu dar uma olhada Só tem que fundir Recruitor Fuse Ok Fusion Eu acho que eu tenho uma Silky Talvez não É, poss... Não, tenho sim Eu já tenho Ah, verdade Eu vou ter que fundir minha Silky Daí, Silky Hum, eu não quero fundir ela Tá em linha Se bem que até aqui Também que eu vou perder minha Midiarama É, o bicho tem Nada de MP Ah, velho Really? Ah, eu não quero perder minha Silky Silky Então vamos passar pra ela Qualquer coisa eu pego ela de volta Toma Ótimo Eu não estava entediando você demais, não é? Aqui como gratidão Fragrance Espere Até quando tudo estiver acabado Você veio Ó, o que eu quero pedir Pyrojack Jack Frost Pra minha vila Mas não é fraco Eu quero um nosso mascote Para ser um demônio Com experiência Estou em seu campo Então por favor Podemos trazer um Pyrojack E um Jack Frost Eu tenho ambos, né? Não Que field safe Eu acho que eu tenho ambos Jack Frost Ah, eu não tenho Pyrojack Não, eu tenho sim Ok Jack Frost Ok Dá ali Sim Sim Obrigado Eu sabia que eu sempre posso Eu sei que Eu sempre sei que posso contar com você Estou amigo com gratidão Suvin Stone Graças a você Eu estou um passo mais próximo E construíram uma vida para Uma vila para fadas Espere até você ver Quando estiver acabado Desculpe, mas não decidi Qual fada eu quero em seguida Me deu mais de tempo, ok? Então, tudo bem Então entregamos tudo Que tínhamos que entregar Opa Perfeito Agora a gente desce Atrás do Cuculem Agora sim, meu irmão Só dá-lhe Easy 131 O Vivesortes Obrigado Easy Tá Tá Opa Sangueireiro Furi um pássolo aí Mas é Opa Deu uma travadinha Deixa eu ver Travou o áudio Não, o áudio Segue Segue safe É ok Dá-lhe Iguenta Raito Certo Agora Para qual lado Eu tenho que ir Eu não tenho Ideia Talvez Esse aqui Então Vira aqui Certo Eu vou deixar agora Eu só quero chegar logo lá Dá-lhe Mas é Tipo Fazer algumas dessas Ex-Missions Para não ficar Estacando muito Tá ligado Que eu acho Que é sacanagem Também Tá Uh, não é aqui Eu errei Alex Vamos ver Se ele não tá Tá ligado aqui Uh, tchau Bye, bye Bye, bye Ah, aqui é aquele corpo morto, né Beleza Ah, certo What the fuck Tá, a gente tem que ir pro outro Então a gente tinha que vir aqui De qualquer maneira É, com certeza Queria virar pro lado Sei como você sabe Tudo que eu estou pensando No jogo Uh, será que Se eu falar com o Poltergeist Você tá procurando Por um livro? Sim Posso te dizer? Porque vovô Toff Me disse Ele disse que o humano Iria falar comigo E quando ele fizesse Eu daria ele esse livro Então esse é para você? Ok, divirta-se Puka Toff 1 Eu ia falar isso Será que é o Poltergeist? Porque ele falou que parece Que o livro tá voando, né Isso é um evento Poltergeist Olha só BD é 200 IQ, caralho 200 IQ play Aqui não tem nada Cara, até eu tô surpreso Tipo, com as coisas Que eu tô Que eu tô sacando Nesse jogo Tá ligado? Sei lá Mas tá Tá bizarro Tá Onde que essa bosta Pode tá? Eis a questão Eis De questão Tudo bem Aqui não tem problema Realmente, né De luta Mas Tipo, é tudo bem de boa Uh, ele falou Que o Kukulein Podia se esconder, né Hum Tá Vamos ver Talvez Não Tá Será que é um específico, velho? Existem problemas A não ser que ele esteja lá Onde tava o Morax Ok, escaneia Bruthorn Vamos ver Não Beleza Safe Safe Terminamos de identificar ele Aparentemente Tá Ali tem um também Mas eu acho que eu vou explorar A sala do Morax Primeiro Sopra, né Vai aqui Raptor Tissue Só por Ah, não pode Oh, Deus Então, tudo bem A gente vem aqui No problem Quanto so Uh, tá com o Minakata É, ele é fracozinho, hã Ele é o 27 Não é tudo fraco, não Kissing Horns Ok Tá, vamos dar uma olhada aqui Já que tem ataque mesmo Vai que, né Tá, subir por aqui Não, não tem nada Isso é melhor eu só ter ido reto Tudo bem Ah Hum Opa Vamos ver Vai que cola Uh, colou Minak colou mesmo Minak colou mesmo Tá Ah Hum Tá Aqui sim Eu vou esperar Fazer o Morax Nada aqui Tá, por enquanto nada E aqui Nada Uh, pera Tem sim Essa é a Mestra do Kukulein Quem está aí? Um humano? Você não parece ser um inimigo A batalha acabou Tudo que eu devo fazer agora é descansar Mas antes disso Eu não me importaria de ter algumas palavras com você Sakato Por que você veio fazer aqui? Você diz a ela que está procurando por Kukulein Ah, sim Ele Ele Entrou aqui não muito tempo atrás Procurando por mim como uma vaca agitada E eu pensei que ele tinha esquecido quem eu era Sakat Rainha da Terra das Sombras Nunca iria perder para alguém como Aif Ele é muito preocupado Entretanto É o que Deixa eu tão adorado Por mim Ah, mas Me perdoe Por babucear Comigo mesma Você deseja saber onde ele foi? Sim Você veio no mau momento Kukulein partiu alguns tempos atrás Antes da sua chegada Ele estava procurando por um humano Mas eu não sei Se ele disse aonde Entretanto Ele não poderia ter ido longe Em tão pouco tempo Espero que você o encontre Ah, ok Agora eu tenho que explorar tudo de novo Tá, espero que ele esteja aqui, né Ah, eu realmente espero que ele esteja aqui Se bem que agora eu acho que ele era Para a gente achar ele, né Já que ele é o mestre do stealth Yeah 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 Zé, não, ele não está aqui Bem, eu vou salvar Por quê? Porque eu vou estar parando o vídeo Por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito para ajudar na divulgação Comente aí embaixo Que se gostou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando a força para mim E estar recebendo as atualizações Se você está na YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí